Sejam bem-vindos ao final de DragonBlock C Guerra. Caso vocês queiram mais uma série de DragonBlock C, deixa o gostei pra mais. Esse vídeo aqui batendo 15 mil gosteis vai sair a próxima série de DragonBlock C. Mandem mensagens, quem vocês acham que ganha? Hashtag time black ou hashtag time blue? DragonBlock C. Sejam bem-vindos a mais um episódio de DragonBlock C Guerra. Falar a verdade, esse aqui é o episódio final, galera. Essa aqui vai ser a última batalha e vai ser a nossa última batalha como um time black. Então, antes de mais nada, eu queria falar que foi um prazer batalhar com vocês, meus amigos. Foi um prazer também. Foi um prazer também. Foi um prazer enorme fazer parte desse time que com certeza foi o maior time feito no DragonBlock C. Ainda vai ser o maior time que vai trazer a vitória. Tenho certeza que nós vamos ganhar porque eu confio em vocês e ao mesmo tempo eu também confio na minha força. Eu também confio em todos, hein? É. Enfim, eu queria falar algo pra vocês primeiro que as regras da guerra foram atualizadas. Como assim? É, isso pode ser um problema porque isso aí quebra um pouco as nossas táticas, sabe? Mas agora não pode mais reviver. Se você perdeu, já era. Acabou. Você tá fora. Então eu recomendo que vocês dois já usem as esferas do dragão de vocês do jeito que vocês acharem melhor, tá ligado? Eu vou usar a minha pedindo senzu porque eu tenho a dinarinha aqui. Sim, eu pedi senzu também. É, então. Eu já usei a minha pra ficar novo. Você já usou todas as esferas, Felipe? Tenho só três. Meu Deus do céu. Já começa o episódio que eu senti na raiva de você, né, cara? Olha lá, o outro time já começou a gravar já. Ah, sim. Pronto, já pedi todas as minhas senzinhas. Olha, eu queria passar algo pra vocês muito, muito, muito importante. Se vocês verem o inimigo usando Shenlong, ataca o Shenlong ou rouba os pedidos dele. Ah, sim. Boa ideia, boa ideia. Vocês entenderam, né? E outra coisa muito importante. Agora a gente vai em busca do inimigo e onde ele está. Seria ótimo se a gente achasse eles primeiros, certo? Mas, caso eles achem a gente primeiro, um de vocês primeiro, ou vocês acabem achando algo esquisito pelo meio do caminho, vocês digitam no chat Black, beleza? Beleza. Ok, ok, certinho. Digita a palavra Black e manda a coordenada de onde você está. E se você estiver tendo problema no meio da batalha, você digita no chat BL, porque você não vai ter muito tempo. Então você digitou só BL. É como se fosse a sigla do Black, entendeu? Digita só BL, que aí a gente vai saber... Ouviu, né, Felipe? Você entendeu, né? Tanto Felipe, quanto Goten, quanto eu. Qualquer problema, digita BL no chat. E também se achar algo esquisito agora, ou achar o inimigo, digita Black no chat. Iné! Ó, a gente vai se dividir de início. E vocês sabem que assim que for começar a guerra, Goten e Felipe, vocês têm que fazer a fusão. É isso que eu ia perguntar, Iné. Você acha bom a gente se separar ou a gente ficar... Não, não, não. Se separar. Não, não. Cada um pro seu canto primeiro. Felipe procura um canto, Goten se procura pro outro. Assim que a gente for começar a guerra, a gente se... A gente, no caso, a gente se une e... Beleza. O Goten se une junto ao Felipe com a fusão. Enfim, tá ficando de noite, tá ficando muito tarde. Então tá na hora de a gente procurar o inimigo. Eu vou caçar aqui pela frente. Se eu achar algo esquisito, eu podia estar Black no chat. Vou pra esquerda. E aí vocês vêm na coordenada que eu mandar, fechado? Beleza. Enfim, adeus. 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 Enfim, tomara que a gente achar algo esquisito por aqui, cara. Olha só um bico já. Eu quero, Flávia, de... Olha, mais... Nossa, quantas esferas de dragão, velho. Mais duas esferas de dragão. Esferas de dragão é muito bom a gente ter sobrando, velho. Mesmo que a gente não consiga capturar todas, talvez assim que o inimigo cair, ele possa dropar alguma esfera de dragão. Então isso pode ser muito útil. Calma aí. Pronto. Já tô com duas esferas de dragão. Na verdade, eu não sei se vai poder dropar, porque eu acho que ele não tá habilitado pra fazer isso. Eu acho que assim que você for destruído, você já era. Você perde todos os seus itens e você vai parar no inferno. Então a gente tem que seguir reto. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Acha algo do inimigo. Ou talvez ache alguma coisa esquisita. Esquisita, tipo o Ki. Eu acabei de ver o Ki, mas é o Ki que não tem ninguém. Tá, então acho que não conta isso, né? Ué! Peraí! O que é isso aqui? O que é isso que eu achei, cara? Calma aí, calma aí. Mas já? 216, 85, menos 103. Caramba, o que é isso, mano? O que é isso? Parece um... Nossa, parece um tipo... Uma batalha final isso aqui. O que é que tem? Nossa, mais senzu e carne. Meu Deus do céu, eu vou pegar tudo, mano. Caramba, mais senzu e carne. Carne. Boa, tem uma espada também, só que a espada eu não vou utilizar. Eu nunca utilizo espada na guerra, velho. Espada dá muito pouco dano. Nossa Senhora, o quanto senzu e carne, mano. Mais senzu e mais carne. Ótimo, consegui pegar tudo já. Olha só. Ah, o Goten já se... O Felipe já chegou aqui já. Parece que ele tava perto. E o Goten ainda não. Beleza. Nossa Senhora, olha o que eu achei, velho. Provavelmente depois que eu mandar essa coordenada aqui, o pessoal do time vai chegar também junto. Eu tenho certeza absoluta disso. E aí? Velho, olha só o que eu achei. Eu achei isso aqui e aqui parece uma espécie de arena final que foi montada só pra essa batalha. Então, e aqui dentro dela, eu não tinha visto, porque quando eu tava voando, eu não tava aparecendo embaixo. Sim. Mas aqui dentro desses baús dela, tinham itens, tá ligado? Ô, Felipe, você tem três esferas, certo? Tenho. Três? Tá, beleza. Com essa do meio, forma... Cuidado pro creeper aí, ó. Ó. Não, não. Cuidado pro creeper não destruir as coisas. Olha, com essa do meio, eu tenho três também. Pra gente achar mais uma esfera, você consegue invocar o Shenlong, cara. Hum, caramba. Precisa de mais uma, então. Sim, sim. Precisa de mais... Achei! Aqui! Tem uma esfera aqui do lado. Ótimo, perfeito. Boa, 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 boa. Ó, ô, Felipe, eu vou te dar as esferas. Aproveita agora que aparentemente não chegou ninguém aqui. Toma, Felipe. Daqui, 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 daqui. Toma, toma, toma. Invoca logo o Shenlong, tem quatro esferas no chão. Você tem mais três. Invoca logo, vou ficar de olho pra ver se não tem ninguém. É, eu também vou ficar de olho pra ver se não tem ninguém. Porque eu mandei a coordenada e eu acho que provavelmente todo mundo possa ter visto. Aham. Eles podem estar a caminho daqui logo, logo. Eu tenho certeza disso. Caraca, mas isso vai se sim. Invoca, invoca. Boa, boa, boa. Invocou. Demorou. Vai lá, faz o outro tipo de... Põe esse zoom, põe esse zoom. Ótimo. Boa, boa, ótimo. Ó, eu não tô sentindo nenhum ki em volta, então parece que realmente eles não tão aqui ainda. É verdade. Ou eles não perceberam ainda, eles não olharam a coordenada que eu havia mandado. Mas caramba, velho, olha isso, a gente acabou de achar uma coisa imensa de boa. Cara, é verdade. Será que a gente pode abrir o baú já? Eu já abri o baú. Eu já abri, eu peguei o baú também. Eu peguei as carnes que tinham dentro do baú, cara. Eu tô com muita carne. Uma, Inê. Eu peguei em senzu também, mano. Eu tô com muita carne e muita senzu. Ah, Inê, eu tenho muita carne aqui se você precisar. Não, não, relaxa, eu também tô com muita, pode ficar bem tranquilo. Eu tô com muita carne, mano. Tipo, muita, muita carne mesmo. Ai, ai. Caraca. Eles vão vir pra cá, com certeza, cara. Não, eles vão, certeza. Eu mandei a coordenada no chat, cara. Assim que eu mandei a coordenada no chat, como a gente tinha combinado, pode fazer com que eles venham. Se eles não vierem pra cá, eles são muito burros. Na verdade, eu pensei que eles já iam ter chego aqui já, depois que eu mandei a coordenada. Porque, cara, se eles tivessem pego esse baú, eles estariam muito na vantagem também, porque esse baú tinha... O que? Uma pergunta, cara. Essa, é melhor usar a espada ou melhor não usar nada? Velho, eu prefiro não usar nada. Mas se quiser, você pode usar a espada também. A espada pode ajudar em, sei lá, nada. Mas é legal ter uma espada. É verdade. Opa, foi o Felipe aqui. Ah, bom. Eu, quando eu cheguei aqui... Ali, ali, ali. Ali é onde? Ali é onde? Eu tô sentindo um Ki daqui. Então, eu senti também um Ki daqui. Só que eu senti um Ki azul, cara. Então, é azul. Ué, sumiu o Ki? Ué? Ué? Sumiu. Tinha um Ki aqui, mas o Ki sumiu... É, tinha um Ki exatamente aqui. Tô falando sério. Sim, sim, eu vi. Tinha um Ki bem aqui em cima, mas ele sumiu. Ué, eu pensei que esses caras... Eu não vi na coordenada. Será que não funcionou com eles essa ideia de coordenada? Ah, é o que pode ter acontecido, né? Então... Caramba! O que vocês acham que a gente deve fazer? Convidar eles pra vir pra cá? Vamos, vamos, vamos. Eu acho que é um jeito, né? É, vamos falar pra eles... Mas seria bom convidar com ele quando a gente aperta a fusão. Já falei, venham. Fica vocês dois um do lado do outro aqui nesse bloco aqui já. Sim. Beleza, vamos lá. Eu falei, venham. Depois que eu falei venham, eles vão entender se é pra você ou se é pra eles, né? Sabe o que eu vou fazer, Inê? O quê? Eu vou ativar o Kaioken e ficar com pouca vida e preparar o instinto superior. Verdade! Verdade, Goten. Vai lá, aproveita e já faz isso. Já prepara o instinto superior. Pra mim, acho que é a melhor coisa de se fazer no momento. Vamos lá. Sim, sim, é a melhor coisa de se ficar com pouca vida. Se você precisar, de dar um tapa também. Mas eu acho que é só você fazer por Kaioken, cara. É, é melhor. Porque é mais confiável, né? É, então é mais confiável. Eu tô olhando aqui ao redor. Pelo que eu percebi, até agora eu só vi só um Kiazu, mas não tem ninguém vindo aqui não, velho. Eu acho que é bem tranquilo. Tá bem vazio aqui, mano. Ah, o cara... Ó, o Kiazu tá ali de novo, ó. É, tá aqui, eu tô vendo, mano. Tem um Kiazu bem aqui, ó. Bem aqui, né? Aham, exatamente. Bem nessa guiação, pra mim realmente tem. Eu tô vendo também o Kiazu. Eu vou dar uma olhada pra lá, enquanto vocês fazem a fusão, tá? Beleza. Olha ele ali ali! Achei! Achei, achei, achei! Tem um ali, ó. Tem um deles ali já. Tem um deles ali. Preciso perder mais vida, peraí. Calma, calma, calma. Preciso perder mais vida. Calma, calma. Calma, pode perder dinheiro. Eles não vão atacar, porque agora eu vou virar rosê, se liga. Pronto. Eles não vão atacar vocês, podem ficar bem tranquilos, mano. Eu tô rosê já. Boa. Eles não vão atacar vocês, eu tô rosê inca. Nenhum deles vão atacar se rosê inca, nem nesse mundo, nem no próximo mundo, velho. Uhum. O que será que eles estão fazendo aqui? Olha só, quatro deles e o traidor do frango no meio, velho. É, o traidor. Nossa, o traidor que atacou você, né? O traidor bem no... É, que me atacou. Mas, relaxa, dessa vez eu não vou poupar ele. Da última vez eu brinquei, dessa vez eu não vou brincar mais, não. É, melhor não brincar mais, não, hein? Beleza, beleza. Felipe. Vocês estão próximos já da fusão? Cara, eu tô próximo da fusão, porém, eu tô carregando meu aqui pra ficar em 100%, beleza? Beleza, relaxa, relaxa que vai ter tempo. Eu acho que provavelmente eles vão se pronunciar, vão falar alguma coisa antes da guerra, certeza. Não se fundiu ainda não, acho melhor agora não. A gente não se fundiu ainda, se quiser. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Gostei. Gostei. Vocês estão preocupados com a fusão, é isso? Não. Fusão, tá maluco? Ah, claro. Senhor Pedro, senhor Pedro, é você que vai encontrar. Me falar que você alcançou o meu nível de força, né? Ah, é. Chegar em você é fácil. Vai ser incrível uma batalha então contra você, amigo. Vai ser épica. E os seus dois poupilos aí, tá fortinho? Eles, eu tenho certeza que eles vão tomar muita conta do seu time todinho. Pode ficar bem todo mundo. Tá, vai sim. Vai ser um prazer eliminar você. Ainda mais depois que o Frango foi pro seu time Olha só Você não consegue ativar o Blue Royale, né? Isso é uma pena É, eu não consigo ativar o Full Power porque crash, né? Alguém acho que sabotou meu Minecraft É, só se for você mesmo que sabotou Porque eu não tenho Certeza que foi, né? O time Black é todo fajutinho Eu acho que ninguém do meu time perderia tempo com isso Eu acho que sim Olha o cabelo de maloqueiro daquele ali Já perderia tempo Você respeita meu moicano aí, você Eu tava gracionava isso por quê, meu irmão? Fica na sua, vai, vai tomar dois tapas Saudade de mim, né? Vocês querem saudade? Vocês querem saber de algo? Vocês querem saber de algo? Eu não quero saber de uma conversa com vocês Felipe, Goten, façam logo a fusão Vai, vamos Vamos começar essa batalha agora Vamos lá, vamos lá Vai, Goten, se une agora Faz a fusão e bora Finalmente o momento chegou Finalmente a grande batalha Cadê? Goten e Felipe já estão posicionados, é isso? É, já estão posicionados Já estão aqui, já devem estar na medida da fusão Vamos lá então Cadê o senhor Pedro? Eu quero enfrentar o senhor Pedro Nossa, eles estão voando e batalhando, cara Eu quero enfrentar o senhor Pedro primeiro Cadê ele? É você? É você, idiota Ah, é você que eu queria, velho Nossa, não tá nem no Kaioken, amigão Não consegue nem me acertar, afinal, né? Porque eu sou pequeno Eu sabia que essa tática ia funcionar Eu preciso focar você, pronto Toma Tá comendo carne já Tá comendo carne já, senhor Pedro Tá acontecendo Toma Caramba, ele não tá tão forte Eu acho que eu posso poupar o meu Kaioken O que ele tá fazendo, afinal? Vou poupar o meu Kaioken Já usou uma senzu Já eu posso poupar o meu Kaioken É, verdade Eu posso poupar o meu Kaioken contra ele Eu não preciso de poupar o meu Kaioken pra ganhar do senhor Pedro Pelo menos ele não tem força suficiente pra aguentar contra mim Ou ele não tem Kaioken ainda Ele tá correndo, velho Que lazarento, velho Volta aqui, vem Toma Nossa senhora, mano Ele vai ser o primeiro que eu vou acabar, velho Eu já vou deixar meu Kaioken engatilhado já Pra continuar batalhando Nossa, ele não para de voar, mano Meu Deus, ele voa É Vamos fazer uma batalha como eu acho que você conhece, senhor Pedro No chão É, eu sabia Eu tava esperando você vir Olha, ele dá dois tap e corre Ele dá dois tap e corre Toma, toma, toma 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 Ah, comendo senzu Isso é ótimo, cara Quanto mais senzu ele comer, ele perde tempo E perde senzu também Eu aposto que ele não deve ter tanta senzu assim não Porque eu não comi nenhuma das minhas Com certeza eu tenho mais senzu que ele Volta aqui, senhor Pedro Ah, ativou Ah, não, ativou o Kaioken não Precisa de atacar aqui em Ativ Nossa, ele só pula e corre, velho Que lazarento, mano Toma Toma Não cala, hein, senhor Pedro Ei, senhor Pedro Para de correr, cara Para de correr, mano Você tá correndo? Vai ficar correndo até quando? Até quando você vai ficar correndo? Até quando você vai ficar correndo, hein? Você vai ficar correndo até quando, cara? Fugindo é fácil Ah, todos eles estão fugindo Não é só o senhor Pedro, não Todos eles estão fugindo Nossa, eu vou acabar Mano, eu vou acabar com esse cara agora, velho Eu vou sugar toda Eu vou sugar toda a vida dele, mano Calma aí Chega de graça, senhor Pedro Kaioken vezes 2 Vezes 3 Vezes 10 Vezes 20 Vezes 50 Vezes 100 Esse é o seu fim, senhor Pedro Adeus Nossa senhora, mano Eu vou te combate de um jeito Que você não vai aguentar Não vai, gente Você não vai aguentar Nenhum 3 tapa, meu, mano Toma Volta aqui Ah, comendo senzul Lazarento Você tá forte, né? Mas com meu Kaioken vezes Você não vai aguentar nunca Desceu Desceu, desceu, desceu Desceu Volta aqui Desceu Olha que idiota, mano Não para de correr, velho Não para de correr, mano Eu não comi nenhuma senzul até agora Isso é ótimo Peguei Agora já era Nossa, agora já era Agora já era Agora já era Agora já era Ah, desviou Toma Volta aqui Volta aqui Caramba, que infeliz, mano Que infeliz Ele não para de correr Ah, ele chamou ajuda Ah, sua ajuda é o frango, então É ele mesmo que eu quero Tá na minha reta É você mesmo que eu quero Que tá na minha reta, amigão Cadê? Então você quer dizer que você chegou aqui Pra dar uma de valentão Pra ajudar o senhor Pedro Não é, frango? É isso, então Vamos ver se vai ver De onde vem o próximo ataque Seu idiota Correndo também Ah, ele não viu ainda Ele não viu ainda Ah, mas quando ele vê Ele vai sentir só um tapa Na cabeça dele, mano Eu tava no veneno Pra pegar o frango, velho Eu tava no veneno Pra achar o frango numa batalha Eu tava no veneno Pra achar o frango Muito numa batalha, velho Tá correndo muito Idiota Não vai tentar correr Você não percebeu isso? Toma Toma Só mais um tapa Ah, boa O Gotei já chamou ajuda Back, back Calma Calma, você relaxa, frango Relaxa, não Frango não Relaxa, eu tô aqui Um ataque de aqui Não vai me fazer nada, idiota Um ataque de aqui Você vai fazer que eu fique Mais louco atrás de você Toma Caramba, cadê ele, mano Eu tô cuidando do frango aqui Cadê? Cadê o Gotei, afinal? Cadê o Gotei, cara? O Gotei tá aqui Tá, beleza Eu tô vendo o Gotei já Eu tô vendo o Gotei Beleza Se eu tô vendo o Gotei Cadê eles? Peraí O Gotei acabou a fusão Meu Deus O Felipe foi derrotado O Felipe foi no KO O Gotei acabou a fusão Como assim? O Gotei se transforma Ah, não Ele tá no Ele tá no 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 Gotei No Gotei Calma, relaxa, Gotei Relaxa, cara Relaxa Eu só preciso achar um deles Cadê? Frango, mano Eu só consigo achar o frango Mas eles voam muito, velho Os caras correm Os caras correm o tempo todo Eles parecem mais baratinhas Toma, peguei Nossa, agora eu peguei Agora eu peguei, amigo Agora eu peguei você Nossa, ele voa muito, cara Volta aqui, vem Toma Volta aqui Para de correr Para de correr Não vai adiantar correr, seu idiota Adeus Inferniz Já era Já era Ótimo Um destruído para o time Black Agora sim Dois versus três Perfeito Quem pode ser o próximo? Calma, Gotei Aguenta, cara Eu vou aguentar Ah, ele tá no chique superior Tantando todo mundo Boa, Gotei Relaxa, então Eu vou pegar o Mason Por você, mano Cadê o Mason? Vem cá, Mason Vem Tá correndo? Ah, tá correndo, né? Quem sobrou? Pedro Gotei Ainda tá no chique superior Perfeito Tantando, aguenta Quem é esse idiota aqui? Quem é esse idiota? É o Kevin Ah, amigão Ah, amigão Mas você vai cair muito Você vai cair muito Adeus Mais um Boa Gotei Cadê o Gotei? Mano, o Gotei Ele tá indo muito bem, velho Ele tá usando o chique superior Eu não sei qual a estratégia Que ele fez com o Felipe Eu só sei que o chique superior Dele tá indo muito bem, velho Nessa batalha Cadê? Nossa senhora Quem é esse aqui? É o senhor Pedro Eu acho que o Gotei consegue dar conta do frango Vai, vem Vem, senhor Pedro Vem O que tá acontecendo, cara? Você não tá vendo? Tá com medo de alguma coisa? O que aconteceu com você? Eu não comi nem uma senzinha ainda, cara Tá com medo de quê? Você já comeu todos os seus senzinhos? Será? Por isso que você tá com medo? Ah, já comeu todos os senzinhos Você tá comendo carne agora Nossa, essa batalha no alto me deixa tonto, velho Eu não consigo enxergar quase nada Ah, idiota Caramba, esse cara não para de correr, mano Ah, ele ainda tem bastante senzinho É, tá o Gotei e o frango contra ainda Eu acho que o Gotei consegue ganhar do frango Certeza que ele consegue ganhar do frango Mas e o senhor Pedro, cadê? Vem pra uma batalha aqui Mão a mão aqui embaixo Vem pra uma batalha no chão, pô Vem pra uma batalha no chão Tá os dois contra... Tá os dois contra um Gotei, é isso? Tá os dois contra o Gotei? Tá os dois contra o Gotei? Não, Gotei! Não, Gotei, não, Gotei, não, Gotei! Não, Gotei, corre daí, cara Corre daí, Gotei Nossa senhora, cadê? Cadê o Pedro? Vem! Eu vou deixar o Gotei com o frango Eu tenho certeza que o Pedro aguenta Só que os dois são muito covardes, velho Eles ficam indo os dois em cima do Gotei, mano Gotei, calma, relaxa Fica aqui do meu lado Calma, fica aqui do meu lado Fica aqui do meu lado, Gotei Calma, fica aqui do meu lado Fica aqui do meu lado Calma aí Gotei, seria ideal se a gente fizesse a fusão, mano Se a gente faz a fusão, a gente acaba com eles em questão de segundos Só que eu acho que não vai dar tempo pra isso, galera Porque eles ficam voando muito, mano Falar a verdade, eles não cansam de voar, velho Olha isso Eu só vejo um monte de mosca lá em cima voando E o Gotei no meio deles Quem é esse aqui? Esse aqui é o Meison? Esse aqui é o Meison? O frango já foi? Eu não me lembro de ser vinte Vem cá, vem esse aqui Meu Deus, o Gotei foi embora pro Meison Calma Nossa, sobrou eu e os dois, mano Ah, mas eu vou levar o Meison Mas eu vou levar o Meison Eu vou levar o Meison Caramba, cadê esse lazarento, mano? Boa, levei o Meison Sobrou por fim eu e você, hein, senhor Pedro Eu e você, senhor Pedro Relaxa, Gotei Pode confiar em mim, mano Eu vou vencer isso Sobrou eu e você, por fim Era o esperado, né, amiga? Mesmo nível de força Os dois líderes Vamos ver, então Você vai me cantar Quase bateu Tá lá Agora é minha vez Agora é minha vez, mano Eu vou te mostrar que o Rosé É 15 mil vezes melhor que o Gui, amiga Toma 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 Caramba, só mais um Ele... Caramba, ele tem quantos sensuos esse cara, mano? Falar a verdade O que me irrita do senhor Pedro É que ele fica voando o tempo todo, mano Essa batalha tá no papo Eu posso ganhar ela muito fácil Só que esse cara não cansa de voar Parece que ele não sabe o que é voado Ele aprendeu agora E fica usando toda o voo Peguei, peguei, peguei Nossa senhora Mano, eu uso sensuos no último momento, velho Que lazarento, mano Nossa, seu sensuos vai acabar, velho Quando acabar, velho Quando acabar, mano Você vai desejar Não ter nem aparecido aqui Nossa, ele tá comendo sensuos Igual um louco, mano Eu nunca vi... Oh, desde o início da batalha Você sabe quantos sensus esse cara comeu, mano? Ele comeu no mínimo Umas 10 sensus, mano Eu tenho certeza disso Ele comeu muita sensu Só que ele fica correndo muito Eu já cansei de correr atrás do senhor Pedro Olha isso Ele tá girando o mapa, correndo, velho Eu tô atacando igual um retardado Toma, toma Agora você vai ficar na minha reta Agora você tá na minha reta, velho Nossa, ele tá correndo demais, velho Ele tá correndo muito Ainda bem que eu tenho que ir sem isso Pra conseguir focar ele Ele ainda tem mais uma sensu na mão, é isso? Caramba, ele não para de correr, velho Para de correr! Caramba, o time blue tem que ser o time de... Perdedor, né? Porque os caras só correm, mano Olha isso Ah, você não vai correr tanto assim, não Ah, mano, é sério isso, né? Caramba, o cara só corre Só corre O cara só corre Vem, vamos pra uma batalha Corre muito, hein, amigão? Vem pra uma batalha, pô Para de correr Ah, agora sim De... 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 Saiadinho pra saiadinho Agora faz sentido Ah, começou a correr de novo Esse cara é muito fujão, velho Meu Deus do céu O time blue é muito fujão, cara Eu vou acabar com você, seu filho Não adianta você... Mano, olha isso, velho Ele voa muito Isso aqui me dando raiva já Eu tenho certeza que tá dando muita raiva em vocês, velho Porque eles correm muito E aí, vai descer ou não vai descer? Eu vou ficar descendo aqui embaixo Eu vou ficar descendo aqui o tempo que eu quiser, velho Eu tenho meu Kaioken Eu consigo aumentar o tempo que eu quiser Nesse Kaioken Toma, toma Peguei, 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 peguei Nice, peguei Ah, moleque Valeu Nossa senhora, ganhamos Perfeito Caramba, mano Ele correu muito tempo Provavelmente ele deve Provavelmente ele deve Ele deve ter gastado Todas as Sunsus dele Certeza Agora eu já posso me transformar E eu não gastei nenhuma Sunsus, cara Isso foi fácil Pensei que ia ser mais difícil Foi muito fácil Enfim, como sempre Team Black, vitorioso Como sempre, cara Não demorou muito Eu pensei que ia ser um pouco mais Pra verdade, um pouco mais difícil Mas Só foi mesmo difícil Quando eu vi meus companheiros perderem Porque eu não queria que eles fossem derrotados Eu queria terminar com todos eles juntos Mas fazer o que, né Se é assim que se faz Pelo menos a gente ergue o time E ganha Junto com todos, né A vitória vai pro time Black Não só pra mim Enfim, galera Essa aqui foi a série Dragon Block C Guerra Eu espero que vocês tenham gostado Esse foi o final dela Então Caso vocês queiram mais séries Deixa o gostei pra mais Esse vídeo aqui batendo 15 mil gosteis Vai sair a próxima série Então Que venha O Dragon Block C Hora Spawn A grande guerra começa